Beleza, aqui é o Rafa e hoje nós estamos jogando Mini World aqui Esse mapa aqui, eu já comecei jogando, testando isso aqui, né? Deixei um menino na presa, né? Matei Obrigado pelos locos Olha, olha o que eu tenho aqui A teia do Spider-Man E eu sou Spider-Man, aqui, ó Deixa eu subir ali em cima, agora eu vou aqui, ó NÃO Tá chovendo Meu jogo é mais, é aqui, deixa eu ver Não Galera, finalmente Ih, a menina caída Morreu Eu vou ter que fazer esse vídeo logo porque meu celular tá descarregando Galera Meu celular tá descarregando Ih, morreu Ops Ops Esqueci o que eu renasso ali É, gente, o que é isso aqui? Ah, caro Galera, eu vou pro outro mapa Galera, eu vou pro outro mapa O jogador e os selen-seirão expulsos Esse aqui é muito bom, galera Esse aqui é muito bom Ah, eu já tenho Eu já tenho Um bloco Olha que bonita a imagem Né? Ah, eu fui online Porque é uma engraçada online Todo mundo se batendo Aí eu tiro aqui Que isso? O que que é isso aqui embaixo? Não é nada É aqui, ó Esse baú A gente não consegue abrir Não sei porque tá com esse preto e branco Se quiser que eu jogue o minuto de novo É Comenta aí embaixo Primeira vez jogando o minuto Olha, eu chego um carinho aqui Ele vai me ajudar Tá falando em inglês? Hello Hello Sim Na Oh, galera Parece que se alguém me irritar Vou expulsar alguém Tá chovendo Tá deixando a internet Descarrega 10% Quando tiver 5, 100% Quando tiver 5, 100% Trolley 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 Vai achar que é a menina Não sei porque toda hora É porque Eu acho que é por causa da chuva Aí Aí, ó Shift Trolley 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 Galera, tá descarregando Esse vídeo vai ser curto, tá? Ai, quase que eu caí aqui Ai, eu não consigo jogar direito Porque as vezes eu penso que ele vai ir no lugar errado Esse vídeo já tá longo Tá longo não Quando ele morre faz esse barulho mais engraçado Parece uma vaca gritando Eu não sei que precisa ir no final Eu não sei que precisa ir no final O que é isso? Ah é? Você mexeu comigo, né? Tá todo mundo brigando aqui Opa Opa Pode ser Eu vou expulsar ela do jogo Pra continuar assim Expulsei Vai, vai, vai Vai agora Tô batendo Tô batendo Tô batendo Tô batendo Vai, vai Vai, vai Obrigado.